Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quer falar a Mela, estamos aqui para gravar mais um vídeo Enfim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Enfim pessoal, hoje vai ser mais um episódio daquela série Aquela sériezinha que eu fiz testando sobreviventes, né? Porque a gente tem que aproveitar os personagens, né? Não são sobreviventes, né? Porque se eu quiser testar Hunter, eu também testo Hunter Então nós vamos testar mais um sobrevivente Eu já testei a Barmaid Agora, vamos testar outros sobreviventes Só que agora a única diferença é que nós vamos contra pessoas reais, não contra bots Porque a gente é vida louca Então, eu não sei com qual eu vou jogar O que que eu vou? Ahn... Calma, deixa eu ver como que está aqui Pulseman Ai gente, agora eu não sei Vamos testar o Acrobata? Eu nunca testei o Acrobata Vamos mandar boa sorte, né? Ai meu Deus, calma É que boa sorte com o coração Não sei o que é o Acrobata, eu não tenho a menor ideia do que que ele faz Mas eu sou vida louca, eu vou testar ele mesmo assim Por que? Por que? É bom Porque é o que eu quero, né? Enfim É, vamos ver no que vai dar, né? Eu acho que isso não vai dar boa porque eu não sei jogar, não faço menor ideia de como Jogo com ele, né? Tá chamando ele de ela, gente É ele, né? É, deve ser Eu estou ficando doida Enfim Ai, eu posso trocar as bolas? Eu tenho várias bolas agora? Agora Isso não faz o menor sentido Ok, mas tudo bem Tudo bem, né? Tudo bem Eu nem li nada sobre ele, nem sei se ele cai, tá rápido Eu só sei que... Eu não sei de nada, pra falar a verdade Ó, tem um grafitinho Ai! Meu ping Meu ping tava alto quando meu coração começou a bater Acabou? O bicho foi embora? Ai, sim não, deve ter ido Meu ping tá muito ruim esses dias, gente Então vai assim mesmo Eu tenho várias bolinhas Eu vou ficar com a bolinha vermelha Porque eu também não faço o menor ideia Por que? Mas eu só quero ficar com a bolinha vermelha Me deixa com... Uh... Anded Me deixa com a bolinha vermelha Eu nem sei se eu tô de tarde Eu não sei com o que que eu tô Eu nem li minha build Eu tô pior ainda E não tem Doctor Não tem Doctor contra Anded Mano, ele tá sorrindo, mas... Meu filho... Ele tá feliz que... Ele vai morrer pro Hunter Entendo, entendo Entendo, entendo Todo mundo fica feliz quando vai morrer pro Hunter, né? Olha a carente feliz dele Eu devia tá indo ajudar os outros, né? Mas... O que eu tenho que fazer? Eu não vou usar o Hunter Não vou usar o Hunter Então... Eu posso usar ele quando o Hunter não tá aqui Por algum motivo Mas deve ser de usar no Hunter, né? Deve ser, né? Vamos ver Não tem nenhum emote pra ele Só os normalzinhos Ai... Só os normais mesmo Eu não sei porque Eu acho que aquele armário... Sei lá o que eu tô pensando Então... Hum... Eu não sei se o Poço me pode se levantar Não sei se eu devia tá decodificando Sei que a Garner... Ela devia tá fugindo Não, pera, calma Cara, tá indo ou não? Ué? Ai, quer saber? Eu vou decodificar também Esse povo é tudo doido Tô dizendo é nada Ah, não, pelo amor É, eu vou lá Acho que esse cara não vai não Amigo... Achei que você ia salvar Mas você não vai Decida-se, né, meu filho? Eu acho que aquele lá é o Poço também Daí eu vou salvar a Garner então Porque o Poço mesmo tá sendo camperado Camperado, né, gente? Vem cá, Garner Vem cá, Garner Ai, que bolsa... Se você não deixa 90% quando é contra um dead Eu te odeio tanto, velho Tipo, se curar, né, pra pessoa te levantar Não, Garner Eu já consigo levantar Isso é bom, mas... Minha bolinha tava recarregando Como assim? Carrega minha bolinha? Opa, ele sabe que eu tô aqui Por que serve isso? Eu também não sei Ah, derruba o pallet rápido Amiga Corre, tá? Tá, só ver a menina Ah, eu tenho o Tide pra ele, boa Eu recarrego a minha bolinha Quando eu tô perto do Hunter? Ah, não sei Acho que eu estunei o Hunter Eu fiz alguma coisa com ele Quando eu toquei a bolinha Né? O Garner vai morrer então Não adianta Vou ver se alguém pode me curar Bom, tem dois Cyphers Vocês tão tão codificando junto Por que, seus doidos? Bando de doido, gente Por favor Eu tô me sentindo do mal Hello, Undead Mas ainda assim Não é certo Você canta Eu sou bem maior que o postman Mas o que mais foda? Mas o que mais foda? Mas o que mais foda? Fih, ele cura Fih, relax, relax Ok, ele me curou Agora para o botão de codificar, né? Fih, ele tá decodificando Por que ele tá decodificando? Uh, yeah Tira a piper, seu besta Tira a piper Tira a piper Olha que maravilha, gente Olha que maravilha Atrasinho, claro Não, ele é rapidinho Para pular as paletes Não é lento, não Eu já ia falar Nossa, o porão tá aqui Olha que beleza Mas é Undead O que eu tô pensando? Oh, se a gente Pusar o pop do Cypher A gente se levanta Contra um Undead? É sério isso? É sério mesmo? Nem esperaram Para fazer pop Nem nada Agora a porta aí Agora a porta aí Vou falar que o acrobata É lento para abrir a porta Tá, esse Undead foi fácil de cair, tá? Bom, sendo bem sincera Galera, é legalzinho de jogar Não entendo nada Mas é legalzinho Que ficaram e incompletamente Que voce To umbra Doido 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 Ok, eu ia pensar se ele não tivesse detente, eu ia tentar cartar ele, né? Pra ver se ele conseguiu salvar o Purgeon. Como assim eu fiquei com o Hunter 126 segundos? Caramba. Meu Deus. Então tá bom, né? Não vou reclamar. Então, gente, esse foi o vídeo de testando sobreviventes. Essa vez foi o... Acrobata. Qual que é o nome do Acrobata? Rapidão. É Acrobata? É Mike? Ai, gente, não sei. Vamos ver, cadê? Acrobata. Mike morto. Testamos o Mike. Por isso que tava demorando pra abrir. Nossa. Ah, então. Ah, não, a gente não vou adicionar. Então, pessoas, obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.